Olá pessoal aqui quem fala é o Vinícius Júnior estamos trazendo um vídeo de atleta e a gente vai com o som que vai ver o seu personagem é uma garota na verdade vamos com a MC Pipoquinha a Maria Mendonça ou seu personagem mora no Brasil? morava então ou seu personagem conhece você pessoalmente? não ou seu personagem é um adulto? sim ou seu personagem é uma cantora? sim ou seu personagem tem uma ideia? de de um alimento? Maria Mendonça não ou seu personagem é mãe? é é sem dúvida ou seu personagem ainda está vivo? não as garotas sabem ou seu personagem mora de um avião? nunca vou colocar não ou seu personagem é lou O seu personagem é conto de certos... Ah, é tudo assim! Ah, é tudo assim, gente, vamos ver o que acontece. Eu acho que é... Tá, agora vamos ver. O seu personagem é vingativo, não? Marinha Mendonça. O seu personagem esconde um segredo, não? O seu personagem é um hamster? Não! O seu personagem atuou em Apóstola Vítima, não? O seu personagem faz parte de Happy Wheels? Não! O seu personagem é confiável? Não! O seu personagem faz parte de Five Nights at Freddy's, vai te ajudar com você! Ah! O seu personagem é um dabão! Vovó Zona! Vovó Zona! Vovó Zona? Quem que é isso? Não! Não é, Vovó Zona? Agora eu vou encender tudo, não sei, com a quinheta. O seu personagem... Como é que vai? Vamos jogar Não, eu não achei Não achei Não achei Sim Sim Vamos esconder tudo aqui, olha a cola Para a gente ver o que acontece Alguém que aperta Ele precisa em ordem Não, ele já acerta Daniel Bega Não Agora vamos com o Homem-Aren Seu personagem Eu estou em Titanic Não Gente, não liga em casa voz e deduzia a ninguém, tá? O seu personagem É só Escovidu, não O seu personagem faz parte dele Não O seu personagem é seu vizinho Não O seu personagem Atua em uma nova mexicana Não Não Mas a gente Eu acho Um cara que joga em tudo Vamos de novo não Vamos Homem-Arenha Já sei, vamos Nenardinho O seu personagem Não Não Com quem que a gente vai gente Eu acho que vamos com Hum Pode ser Pode ser O Felipe não O seu personagem é Suicida Não Ah, nunca sei falar Suicida Seu personagem Seu personagem é Bateria do coração Hum Seu personagem faz parte Em pé, em pé Sim Ou seu personagem tem um relacionamento próximo A um Desseu filho Desseu filho Ou seu personagem É um Guitarista Não 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 Seu personagem É É um Hipopótamo Hum Não 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 É um Hipopótamo Seu personagem É Seu personagem De alguma Banda Não Seu personagem Canta músicas Românticas Não Seu personagem faz parte Dei Seara Não Seu personagem Faz Creaturas Deu mal Não Hum Seu personagem Seu personagem É Seu personagem É Seu personagem Ah Vamos Não Seu personagem Seu personagem Do Seu personagem Não sei Eu nunca sei Seu personagem Seu personagem É Seu personagem Seu personagem Seu personagem Deu mal Seu personagem Não sei Não sei Seu personagem Deu mal Seu personagem Seu personagem Seu personagem Seu personagem Deu mal Seu personagem Seu personagem Seu personagem Seu personagem Seu personagem Deu mal Seu personagem O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?